Mulher Você bota muita banca, infelizmente eu não sou jornal Mulher, martírio meu Nosso amor deu no que deu E sendo assim não insista, desista, vá fazendo a pista Chore um bocadinho e se esqueça de mim Música Mulher, martírio meu Nosso amor deu no que deu E sendo assim não insista, desista, vá fazendo a pista Chore um bocadinho e se esqueça de mim E se esqueça de mim